E aí, Puddings! O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, meu Puddings Squad, o unboxing dos meus novos projetos de cosplay da princesa Elizabeth Liones do anime Nanatsu no Taizai. São dois looks diferentes dela. Depois me conta aqui nos comentários se vocês adivinharam quais são, ok guys? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu Puddings Squad. E que eu vou embora to play with me, Squad! Ah, Puddings! Vocês viram? Ainda estamos com a decoração de meu Puddings Squad. Porque eu achei que está tão lindo e combina super com a decoração aqui do quarto. Ser Meliodas e o Hulk já estão aqui pra ajudar nessa missão. E vocês já assistiram o vídeo eu organizando a minha maletinha de materiais? Já está aqui no canal. Eu vou deixar os links do vídeo de meu Puddings Squad e da organização da maletinha aqui nos cards. Então, agora eu vou pegar a minha tesourinha e já vamos começar a abrir as caixas dos meus cosplays. Tesourinha aqui da Penélope Charminho, que vocês já conhecem. Está bem embaladinha essas caixas e esses cosplays, Puddings, tem uma super história aqui no canal. Eles eram pra ter chegado no nosso V da Lá Puddings Squad. Eles tiveram um atraso. Depois era pra ter chegado também pra nossa comemoração de meu Puddings Squad. Mas também o atraso não foi muito maior que isso. E depois, quando finalmente estava pra ser entregue, o correio ficou em greve. Mas finalmente chegou. Agora a gente vai ver se está tudo certo. Será que vocês vão adivinhar, Puddings? Tchau, tchau. Ai, Puddings, aqui já está o primeiro cosplay. Mas primeiro eu vou abrir a outra caixinha e eu já volto pra abrir aqui do saquinho juntinho com vocês. Ok, guys? Ah, Paris, o segundo look. Agora sim, vamos abrir. Ai, a caixinha tem que ir pra lá. São dois cosplays. Acho que vocês já conseguem ver quais são. Não esquece, me conta nos comentários que vocês adivinharam quais eram os looks. Esse aqui é o preferido do Sir Meliodas. Afinal, é o look do uniforme da chapéu de jabalí. O Hulk fica com os olhos dessa roupinha. Olha que lindo, Puddings. Tem os botõezinhos dourados, igual a roupinha dela. E os babadinhos aqui na manga, gorrinha. Igual de camisa. Até agora está tudo certo. Vamos abrir a outra. Deve vir a saia, o estinto e a gravatinha. A meia eu já tenho. E os sapatinhos fãs. Vai ter um vídeo de arcelta aqui no canal em um outro vídeo em breve aqui. Ok, guys? Essa aqui, então, é o lenço da gravatinha. Esse look. É um tecido um pouco louco, na piada. Azul marinho. O cinto. Ele vem aqui com o velcro. E a sainha. Com os detalhes aqui na barra, abertinha. Igual a da Elisabeth. Aqui tem no olho as coisinhas pra atacar o cinto. E o zíper. É um tecido bem grossinho. Bem de alfaitaria mesmo. Então, este é o primeiro look. O uniforme da caverna do chapéu de chavalê. E agora, o look que ela estava usando na última temporada, lá do Netflix. Não é o look atual, porque agora ela está usando um vestido branco com casaquinha rosa aqui. E eu também quero fazer cosplay. Então, aqui está o lenço. Agora é um tecido bem fluido. Um rosa de salmão. Bem delicado. Essa é a luva. Eu acho que vai ficar um pouco grande, então acho que vai ter que apertar. Essa é a camisa. E assim, com a colinha. Um estilo bem kawaii. E bem elegante. E aqui é a sainha branca. Ela vem com um forrinho. Para não ficar transparente. Pânis, essa aqui é a sapatilha que eu vou customizar para fazer os sapatinhos da Elisabeth. Essa daqui, ela está no tom de nude. É uma sapatilha bem basiquinha. Eu já usei até bastante. E eu comprei ela na Primark, lá em Lisboa, Portugal. Acreditem, Pânis. Eu paguei 2 euros nesse par de sapatilhas. E elas são ótimas. Super confortáveis. Então, vai ser bom. Porque quando eu vou nos eventos de Elisabeth, vai ser super confortável. Então, eu também não vou experimentar as roupinhas hoje para não perder a graça para os próximos vídeos. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder quando eu usar esses cosplays. E aqui no meu caderninho de cosplay que vocês já conhecem, eu já tenho prontinho aqui os projetinhos desse cosplay. Porque a espera para eles foi muito grande. Era para eles terem chegado também para o nosso especial de Mil Pânis. Porque eu estava planejando uma dancinha. É segredo, Pânis. É spoiler. Mas, aqui está o projetinho, então. Onde eu fiz o brinco também. Tem o tom do esmalte que eu usei. Todo o processo. A maquiagem que eu estou testando. Mas, por enquanto, eu estou gostando muito. Eu acho que já está quase pronta. Então, aqui está todo o look. Aqui era um modelinho da internet mesmo. Desses sites para você comprar. Então, a saia está um pouquinho aqui voltada, né? Pois, como a da personagem, mas é só para ter uma base mesmo. E aqui também tem o projetinho do outro look. Esse aqui. Então, esse aqui eu já não coloquei o processo de DIY do brinco. Então, aqui das pelúcias, as maquiagens. E aqui todos os itens que eu vou usar para o cosplay. Então, aqui eu também vou anotar o processo de DIY dos sapatos. E aí 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 Tchau, tchau. Então é isso, Purins. Me comem aqui embaixo nos comentários qual dos dois looks da Elizabeth Leone vocês gostariam que eu usasse primeiro aqui no canal, ok, guys? E, spoiler de novo, vem muitos mais looks da Elizabeth por aqui, porque como eu disse no meu vídeo de Mil Tanks Squad, eu só faço cosplay de personagens que eu me identifico muito mesmo. E a Elizabeth, dentre esses cosplays que eu me identifico muito, ela é uma das que eu mais me identifico ainda. Então eu fico super empolgada por fazer todos os looks. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu fãs e squad. E não perder todas as novidades do anime na Natsuna Kaisai. Iki siapas! E aí E aí